Música Após sua dramática fuga da prisão, o advogado Cheng Gunsheng se transformou em um impasse diplomático entre a administração Obama e os líderes chineses. De início foi anunciado que uma resolução agradável tinha sido encontrada e Cheng Gunsheng deixou a embaixada norte-americana. Agora, no entanto, ele está dizendo que teme por sua vida e a de seus familiares e que pretende deixar a China. Cheng Gunsheng, embora limitado pela severa deficiência visual, desempenha um relevante papel na defesa dos direitos humanos na China. Na quarta-feira, dia 2 de abril, ele deixou a embaixada dos Estados Unidos da América em Pequim, após ficar obrigado no local durante seis dias, enquanto líderes norte-americanos e chineses discutiram sobre o seu caso. Diplomatas norte-americanos desenvolveram longas tratativas em seu nome, lamentando os maus-tratos infligidos ao advogado e sobre a sua demorada detenção realizada pelas forças de segurança chinesas, sem que tivesse realizado o necessário processo judicial. A fuga de Cheng Gunsheng, na semana passada, escapando de uma detenção tida como notoriamente ilegal, se tornou um caso que atraiu comentários e especulações de todos os cantos da sociedade chinesa e mundial. O fato ganha uma tensão ainda maior por ter acontecido em um momento particularmente sensível no processo diplomático entre os Estados Unidos da América e a China, poucos dias antes do início do diálogo econômico e estratégico que começou na quarta-feira. Em parte como um meio de suavizar o diálogo, o caso Cheng Gunsheng havia sido tratado através de um acordo negociado por todas as partes. O acordo previa que o artista permaneceria na China e teria viabilizado o seu acesso à universidade, sem enfrentar o assédio pelas forças de segurança. No entanto, apenas algumas horas após deixar a embaixada norte-americana, o advogado se manifesta dizendo que não pode mais aceitar o acordo. Ele acha que a sua vida e de sua família está em perigo. Eu quero sair o mais rápido possível. Eu me sinto muito inseguro. Meus direitos e minha segurança não podem ser assegurados aqui. Não está claro exatamente quais foram os motivos pelos quais Cheng Gunsheng afirma não acreditar que ele e sua família não estão seguros. Quando o canal 4 do Reino Unido News entrevistou Cheng Gunsheng, ele indicou que as ameaças de morte contra sua família tinham se originado de uma ou mais pessoas de dentro do regime comunista chinês. Por sua parte, funcionários diplomáticos americanos negam que tenham conhecimento de quaisquer ameaça a Cheng Gunsheng ou sua família e reiteram que ele parecia feliz com o arranjo anterior. Eu estava pensando dessa maneira antes, mas agora eu mudei de ideia, porque eu tenho visto muitas coisas. Eu prefiro não falar sobre isso.